Essa daqui é pica, hein A partir de agora, o MR tá no toque E aí, DJ Guinho, manda pra elas Vai foder no modo rage Tá tudo, tá tudo, vou tá com vontade A brisa sem fazer a rade Tropa do sul só tem menino selvagem Se for de fantasia e massagem Forra que eles gostam que nós não tem piedade Se sumir pra entrar na base O bagulho, o bagulho vai ser de verdade Vai foder no modo rage Tá tudo, tá tudo, vou tá com vontade Beijo, tô com a tropa do bruxo Sobre balança, tá que só tem menino selvagem Salte, rolê Agora tá quando fica escuro Fude, fude, no trigo, logo, 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 tudo Hoje eu tô com a tropa do bruxo Sobre balança, tá que só tem menino astuto Logo até quando fica escuro Fude, 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 coloca, coloca tudo Te chamei pra entrar na base O bagulho, o bagulho vai ser de verdade Vai foder no modo rage Tá tudo, tá tudo, vou tá com vontade Cê é louco, hein, DJ Guinho Tá com a mão abençoada mesmo, hein, cachorro Não tô te entendendo Te fude, 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 se massagem Falta que eles gostam que nós não tem piedade Fude, 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 fude Obrigado.